Não, mas essa carimbada eu acho que ninguém gosta de levar, que eu vou falar. Ai, o que que foi? Débora Seco. Ela não carimbou? Carimbou o fim de casamento, não foi? Mas ela não falou esses dias que não cuspia? Ela não falou o negócio dele. Ela não terminou o casamento? Eu tô errada? Terminou. Terminou, menino. Depois de nove anos, chegou ao fim. Mas eles não estavam bem? Agora é oficial. Não estavam. Não? Não estavam. Pra mim, estavam. É curioso isso, porque às vezes a gente tem, não dando, mas já aproveitando pra pegar um ensejo, dando opinião em cima do relacionamento alheio, mas obviamente já chamava atenção o fato dela expor detalhes da intimidade. Até aí, cada casal decide se vai ficar aberto, fechado, concorda. Concordo, mas ela vem falando coisas demais, né? Então, só que desde o fim do ano passado, eles não são mais vistos juntos. Desde o finalzinho do ano. É, você tem razão. E no carnaval, eles passaram carnaval separados. Ele tava na Bahia, ela tava no camarote no Rio. Até questionaram ela sobre isso, não foi? Na época. Sabe como a relação tinha traços de ter concessões de algo que parecia ser mais aberto? O público até entendeu, fala, cada um foi curtir o seu carnaval. Só que não, né? Só que agora tá confirmado, a assessoria inclusive se posicionou falando que chegou ao fim mesmo o relacionamento. Mas ela não... Eu não entendi. Na época, o carnaval não faz muito tempo? Ela até falou, ah, a gente não tá mais postando fotos juntos. Questionaram se nós estamos separando. Não estamos mais postando fotos juntos porque as pessoas ficam falando demais. Então, eu não quero mais expor ele, expor o Hugo. Mas depois ela vai na entrevista e fala um monte de outras coisas? Mas o término foi antes ou depois daquela última entrevista? Porque eu acho que pode estar a resposta ali. Não, foi antes. Assim, a verdade é que eles já estão há alguns meses separados. A própria assessoria também explica que o fato deles não terem falado publicamente sobre isso é porque o Hugo também quis manter em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa... Eu acho que hoje ele já é uma pessoa pública. Ah, mas não é tão pública como ela, né? Não é tão escancarada publicamente como ela, né? Na verdade, eu acho que isso também é um dos pontos, um dos problemas que a gente pode até conversar daqui a pouco, porque tem um post polêmico que ele fez nas redes sociais, que dá a entender que, inclusive, seria um dos apontamentos de um possível motivo. A questão da filha, acho que eles estavam aguardando o momento certo para fazer esse comunicado oficial, porque, de fato, a Maria falou que está com oito anos, é muito criança, né? De fato, lidar com uma separação é muito difícil para uma criança como ela. O ponto é que ele postou nas redes sociais, dando a entender que teria algo relacionado ao fato da Débora ser muito famosa. E ele sempre foi muito questionado em entrevistas como marido da Débora ser, como se tudo que ele fez na TV, na internet, fosse fruto só pelo fato de ele ser marido. Mas ele achava, no post, ele deu uma dica, se era porque ele achava isso ou porque ela fazia com que ele se sentisse assim? É, porque isso faz diferença. Então, ele não explicou, obviamente, tem, de alguma forma, uma mensagem subliminar. O post é de uma página que fala sobre comunicação não violenta. Chama assim, comunicação muito violenta, diz o perfil. Aí, está escrito assim, ó, nunca subestime o poder da sua irrelevância. Aí, tem um bonequinho lá, a foto... E aí, exato, tipo, sou irrelevante. E aquela dor, né? Sofrimento. Então, será que ela falava que ele era irrelevante, alguma coisa assim? É o que eu suponho, que de alguma forma, se ela não verbalizava, ela demonstrava, talvez... Pelo menos ele enxergava assim, né? Ele enxergava assim. E aí, diante disso, a situação fica até pior. É. Porque ele faz esse post, comunica, enfim. Teve o fato de ela dar uma entrevista mais polêmica nos últimos dias, falando detalhes da intimidade. Teve até uma época que chamou muita atenção, e eu ouvi isso de uma pessoa que já conviveu com ela no passado. Que achou meio estranho o fato dela expor a intimidade sobre um órgão, sobre a parte íntima dele. Que ela detalhou como era. Detalhou. Tamanho? É. Tamanho e... Forma, pertença. Falou que parecia uma madeira de tão duplo, sabe? Tinha muita exposição. Nesse nível. Mas não foi assim, cifradinho, como você está falando? Foi escancarável. Foi escancarável. É. É, que eu não vou falar aqui para os horários. Mas o que eu estou dizendo, se fosse ainda assim, dava... É muito íntimo para expor, né? É muito. E às vezes a pessoa não tem esse perfil. Mais do que isso. Mais do que isso. As pessoas que conhecem acharam estranho porque é... Como que você faz propaganda de um negócio que você gosta? Que você tem algum cuidado? Ficou parecendo uma propaganda, mas assim, ah, eu não faço tanta questão. É bom, mas... Está no mercado, hein? É uma intimidade que não se colocaria à prova, assim, para as pessoas. É. E dizem que muitas mulheres começaram a comentar nos posts das redes sociais dele, querendo ver, querendo saber como era, porque ficaram interessados com a propaganda que a própria esposa fez. Ai, gente. Ah, mas pensa, se a pessoa é famosa, ela fala isso do boy dela, as pessoas vão olhar. Mas como que você vai expor a outra pessoa? É, o erro foi a exposição. Você pode falar sobre você. É do outro nunca. Tudo bem que essa esposa se expõe. Mas mesmo se você tem alguém e você se expõe de si, às vezes é um pouco desespeitoso. E ainda ela chamou a Giovanna Eubank para ir... Junto com ela. Junto com ela para viver um vulco-vulco. Então foi tudo ali, sabe? Foi naquele podcast, lembra? Eu lembro, é. Foi. E isso foi... Agora, vai ficar pior? Vai ficar pior? Por que vai ficar pior? Porque ele faz esse post falando da insignificância. A Débora devolve. Respondeu? Ela respondeu? Ela reagiu também à informação. Quem filho, pelo amor de Deus. As pessoas... Você vê como as pessoas estão desequilibradas? Ou públicas ou não públicas? Todas. O que ela disse? Ela escreveu, ela botou fotos dos dois? Aí que tá. Olha o posto, né? Isso aqui, assim, nas redes sociais, eu acho que o ponto é o que ela disse depois. Hoje. Hoje, sei lá. Hoje, sei lá? Acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais? Ela botou isso? É, é isso mesmo. É aquele lá. Mas ela botou a foto. A foto não é a foto dele, não. É a foto com ele. Não, eu acho que eles fizeram uma montagem. Ah, vocês colocaram. Achei que fosse essa foto. Ela postou isso. Na frase. Nas redes sociais. Só a frase? É, depois do comunicado. Ah, não, não é legal. Do fim do casamento, pai da filha dela. Eu achei que a Débora... Foi provocativo. Não acho, eu acho... Eu nem vejo o provocativo. Desrespeitoso. 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 Ao tempo do outro. E ainda que... Vamos supor também, vamos colocar aqui, talvez a Débora também tenha sofrido em algum momento pelo término. A gente não sabe de quem partiu a decisão. Tudo bem. Mas... Talvez ele expôs ela? Não. Não. E aquele post da irrelevância, pra mim é muito triste, porque cabe a gente interpretar cada um de um jeito. É, se ele se sentia irrelevante perante ela, ou se ela dizia que ele era irrelevante. Ela reforçava isso. É como diz, comunicação não violenta, dá a entender que vem do outro. Então. Não é sobre só o que você sente, é sobre como o outro se comunica, te faz sentir também, te provoca, né? Acho estranho esse posicionamento dela diante dessa situação. Ao mesmo tempo, assim, claro, cada um vai seguir sua vida, tomara que seja feliz, mas é realmente um momento delicado, porque tem uma filha, tem um elo eterno entre eles. Posso falar?